Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção Claro, aqui na sua telinha, também você que está pelo rádio acompanhando a gente pelas 106,5, sejam todos bem-vindos, tá? Coloca mais água no feijão, coloca mais um pratinho aí que eu quero almoçar com você que está aí. Já coloca o nosso WhatsApp aqui, Matheus, por favor, para o pessoal participar com a gente, mandar a sua mensagem, a sua sugestão, 99273-2760. Marca aí, 99273-2760. E o pessoal também que está acompanhando a gente pelas nossas fanpages do Grupo RCN de comunicação, tá aí. Já pode trocar, Matheusão, coloca para a gente aí, culturaTVC, arroba JP News, MS, tá bom? Obrigado a todos os internautas que estão ligados com a gente. Meio de semana, quarta-feira, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Como é que foi o seu começo de semana? Espero que essa quarta-feira seja uma quarta-feira de muita paz, muita saúde e muitas realizações para você. E olha, o nosso programa de hoje está repleto, tem muita notícia do setor policial para você. A gente já começa destacando, olha gente, tempo de chuva, a atenção deve ser redobrada. Nossa equipe flagrou um acidente na manhã de hoje, já já você vai saber o que aconteceu aí nesse acidente. Olha só, por pouco não tivemos vítimas graves aí, já já você vai saber o que aconteceu aí. Também, três jovens foram presos pela polícia militar após serem flagrados com maconha e também por pichação, tá bom? E olha, equipes do DOF apreenderam mais de 50 mil pacotes de cigarros vindos do Paraguai. É meu querido, é muita, muita carga aí apreendida pela DOF, está trabalhando bastante aí na fronteira. Já já, todos os detalhes você vai saber aqui no nosso pulseira de prata que está no ar. E olha, um homem procurou a delegacia de polícia civil após ter o celular furtado em um bar, enquanto ele bebia uma cervejinha na tarde desta terça-feira. O que aconteceu? Ele estava ali com os amigos, bebeu uma cervejinha, deixou o celular do lado, acabou se descuidando e aí você já sabe, né? A ação dos larápios foi rápida e acabaram aí furtando esse celular. Balfredo Neto tem as informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Um homem de 49 anos procurou a primeira delegacia de polícia civil na tarde de ontem aqui em Translagoas para registrar um caso de furto. A vítima relatou que estava em um bar localizado na rua Ângelo Melão, no bairro Jardim das Paineiras, quando precisou se levantar e ir ao banheiro. A vítima acabou deixando o aparelho celular sobre a mesa e ao retornar não encontrou mais o aparelho. A vítima foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Agora, por meio do MEI, do aparelho celular, a polícia vai tentar fazer aí o rastreio e identificar com quem esse aparelho celular está e tentar devolvê-lo para a vítima e autuar o autor do furto pelo crime cometido. É, meu querido, não pode descuidar não. Um descuido que você dá, os indivíduos vão lá e já agem e praticam essas ações. Olha, desde o começo da semana, nós estamos preparando entrevistas e matérias especiais em nossos veículos de comunicação, o portal RCN67, na emissora de rádio do grupo e aqui na TVC sobre o Maio Laranja, que é o mês em que é realizado a campanha alusiva ao combate da exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. E é importante ressaltar que desde o início do ano, aqui em Três Lagoas, foram registradas nove ocorrências relacionadas a esse tipo de crime. E em dois anos, pasmem os senhores que estão me acompanhando nesse momento, foram mais de cem ocorrências registradas. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a delegada adjunta da Delegacia da Mulher de Três Lagoas, a Anneli Macedo. Doutora, seja bem-vinda. Como vai? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Doutora, vamos falar sobre esse tema, já que nós estamos no mês, o mês que é tão importante para a gente bater nessa tecla, e nós estamos falando sobre isso há muito tempo aqui no Grupo RCN de Comunicação, a importância que tem, né? Como é que a senhora avalia esse cenário em que nós nos encontramos em Três Lagoas? Primeiramente, boa tarde a todos. A Polícia Civil agradece a oportunidade. O cenário tem sido muito negativo. nós temos recebido muitas denúncias registradas, diversas ocorrências de abuso e também de exploração sexual infantil, e é importante que seja disseminada a importância da comunicação, da informação, da educação sexual para essas crianças e para esses adolescentes. Ultimamente tem se falado muito em educação sexual, mas as pessoas têm confundido educação sexual com falar sobre sexo. Então, tem pessoas que se manifestam contra a educação sexual, como se fosse uma iniciação precoce da criança ou do adolescente a informações sobre sexo, e na verdade não é. É informar, conscientizar esse público do seu próprio corpo, dos limites. É informar para uma criança quais as partes do corpo dela que não podem ser tocadas por um estranho, quais as partes do corpo dela que têm que ser guardadas, que têm que ser cuidadas, porque as crianças não sabem. Muitas vezes nós somos questionados por que em determinado caso só foi denunciado anos depois. Porque muitas vezes a pessoa que sofreu o abuso era criança e sequer sabia que aquilo era errado. Então, é importante conversar para que a própria criança compreenda que o que acontece com ela é errado. E que o adolescente que está passando por isso tenha liberdade de comunicar. Conversar sobre isso, educar as crianças e os adolescentes é também abrir um canal de comunicação para que eles sintam liberdade para denunciar. Porque muitos têm medo, acham que vão ser repreendidos, que o pai ou a mãe vão brigar. Então, nós temos que ter essa conscientização. É importante a gente ressaltar também a importância da família, né? Desse cuidado em que o pai e a mãe têm que ter. Porque tem muitos pais e muitas mães que às vezes não tem esse diálogo aberto com o filho. É importante ter esse diálogo dentro de casa, né, doutora? Muito importante. Eu sei que existe um tabu para falar sobre isso. Mais uma vez, não é falar sobre sexo. É conversar com uma criança, se ela for de tenra idade, dizer, olha, ninguém pode tocar aqui. Se alguém tocar, você conta para a mamãe. A mamãe não vai brigar com você. Muitas vezes, os abusadores ameaçam a família imediata, né? Pai, mãe, irmão. É dizer, olha, se alguém algum dia te fizer algum mal, pode me contar. Ninguém vai fazer mal para mim. Deixar, orientar essas crianças a confiarem na polícia. Porque a polícia está sempre presente nas ruas. Elas veem um carro da polícia militar, um carro da polícia civil. De orientar essas crianças que podem contar conosco. Que a nossa função é protegê-las. Porque muitas conversam conosco, nos abordam. Nós estamos em escolas. E sempre há aquela brincadeira. Às vezes, os pais brincam. Ah, vou chamar a polícia. Como se a polícia fosse apenas repressora. Mas as crianças e os adolescentes têm que entender que a nossa função é principalmente de protegê-los. Doutora, e essas pessoas que, de repente, foram vítimas? Como é que elas fazem para entrar em contato com a polícia, para denunciar? Existe algum número específico para que elas possam fazer essa denúncia? O governo federal tem um canal de comunicação, diz que sim, que tem sido muito utilizado para denúncias. A delegacia de atendimento à mulher de Três Lagoas tem um WhatsApp denúncia, que é o DDD 6799879163. E, principalmente, que as pessoas têm que ter isso em mente. Se estiver acontecendo, se vir uma criança sendo abusada, ou um adolescente ou uma criança em circunstâncias alusivas a alguma exploração sexual, como aquelas que ficam à beira das rodovias, em postos de combustíveis, ligue no 190. A polícia militar vai agir imediatamente, consegue até mesmo prender em flagrante quem estiver praticando o ato. Por isso que esses canais, as pessoas têm que ter decorados em suas mentes, principalmente o 190. Vamos repetir só, então, o telefone para que essas pessoas entrem em contato. Quais são? Disque 100, só ligar para o número 100, 100, WhatsApp da Delegacia da Mulher, 6799879163, ou o 190. Falando um pouquinho sobre a DAND, quais são as outras ocorrências que a DAND atende relacionado à mulher? Porque nós vimos que nos últimos tempos também tem crescido a questão da violência doméstica. Atende muitas ocorrências assim, doutora? Inúmeras. Por ano, nós registramos mais de mil inquéritos e, infelizmente, tem aumentado bastante, e principalmente a gravidade da violência. O que antes eram violências verbais, tem evoluído para violências físicas. Esse ano nós já tivemos um número significativo de feminicídios e tudo isso é responsabilidade de todos. A polícia não está em todos os lugares. Nós contamos muito com a denúncia. E eu falo sempre aqui no Pulseira, a gente fala bastante sobre isso, a importância da denúncia. Porque, às vezes, nos casos de violência doméstica, muitas vezes a mulher, a polícia vai até o local e a mulher fala assim, não, não, não vou denunciar. É importante fazer essa denúncia porque, muitas vezes, acontece do agressor ele voltar a agredir a mulher novamente, né? É o que mais acontece. Porque é um perfil psicológico, um perfil de conduta social. E nós vemos com frequência agressores não só de uma mesma mulher. São homens que figuram em boletins de ocorrência diferentes, com vítimas diferentes. Então, é necessário que as mulheres denunciem e, principalmente, que elas se informem. Aquele homem que, é claro, pode mudar se ele tiver um acompanhamento, se ele fizer um tratamento psicológico, um acompanhamento social para orientação. Mas, aquela mulher que sabe que aquele homem, alguma vez, já respondeu por alguma violência doméstica, se informar, conversar até mesmo com a ex. Porque, às vezes, a gente é instigada a ter essa rivalidade feminina, né? Que, por muito tempo, foi instigada em nós e até hoje existe. Mas, pode ser a sua salvadora. A pessoa que vai dizer, olha, ele tem esse perfil, ele é assim. E, de repente, você fica alerta, mais cuidadosa com relação à pessoa que você está se envolvendo. Tanto no caso de abuso sexual contra crianças, quanto no caso também de violência doméstica, vamos só frisar o telefone para o pessoal que está em casa. De repente, você é mulher que está passando por esse tipo de violência, né? Você pode fazer a sua denúncia, a denúncia é anônima, tá? Você não vai ser identificada. Para que, realmente, a polícia possa ter esses números em mãos e, realmente, possa tirar esses indivíduos de circulação. Quais são os telefones, doutora? Só a frisar mais uma vez. Para a denúncia de violência doméstica, também há um canal federal, que é o 180, o Disque 180. Para todas as outras ocorrências, Disque 100, WhatsApp da Delegacia da Mulher, DDD 679-9987-9163 e a Polícia Militar, no 190. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que a casa está sempre aberta, que você possa voltar mais vezes, para a gente debater esses temas tão importantes, principalmente para alertar a população que nos acompanha. Obrigado, viu? A Polícia Civil agradece e estamos também à disposição. Tá certo. E, olha, você que está acompanhando a gente nesse momento, principalmente você, mulher, principalmente você que está passando por esse tipo de violência, denuncie, né? E se você sabe que, de repente, aí, no seu bairro, ou que, de repente, aí, no seu... onde você mora, também tem alguma criança sendo violentada ou algo do tipo, entre em contato imediatamente com a polícia, para que a polícia possa ir a fundo e possa atirar esses indivíduos de circulação. Isso é muito importante. A participação da população é muito importante, como disse a doutora aqui, tá bom? Vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos falar do hospital que mais cresce em Três Lagoas e toda a nossa região? Vamos falar do Hospital Cacemes? Roda o VT. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Mandar aquele abração especial a toda a equipe aí, sempre ligadinhos com a gente. Um abração especial ao pessoal do Cacemes, tá? Olha aí, em Água Clara, um homem de 30 anos perdeu 500 reais após cair em um golpe pela internet que prometia limpar o nome sujo de pessoas endividadas em 24 horas. E tem muitas modalidades de crimes acontecendo, não só em Três Dagoas, mas em toda a nossa região. As pessoas prometem uma coisa, principalmente você que costuma comprar muitos utensílios pela internet, você tem que ficar ligado, porque a polícia tem registrado um aumento nesse tipo de caso, de golpes aí pela internet. E nesse caso, a pessoa perdeu 500 reais. O que ela queria? Ela apenas queria limpar o nome. Ah, tô com o meu nome sujo, eu vou limpar, tá facinho, tá barato, não sei o que, foi lá, infelizmente acabou caindo. Roda a matéria, põe na tela do pulseira. Na tarde de ontem, um homem de 30 anos procurou a Delegacia de Água Clara para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima está com o CPF negativado e fez uma pesquisa rápida no Google para achar alguma empresa que renegociasse as dívidas. Ele achou uma empresa já de pronto, a chamada Agile Bank Premium. E ele entrou em contato para ver as ofertas que a empresa tinha para limpar o nome de pessoas negativadas. A pessoa não sabia que estava participando de um golpe, que era uma empresa fictícia. Os estelionatários, percebendo o desespero da vítima, entraram em contato com ele e a lábia foi fácil, rápido e certeira. A vítima acabou depositando 500 reais na conta de uma pessoa de nome Kevin Rodrigues Alves, que é de outro estado. Ao perceber que era um golpe e já tinha feito o depósito, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. E agora, com o nome sujo e sem os 500 reais, a vítima vai aguardar aí pelas investigações da Polícia Civil, que vai tentar localizar o golpista que acabou subtraindo o dinheiro da vítima que acreditava estar fazendo uma boa negociação. Lembrando, renegociação de dívidas é caso sério. E caso você tenha alguma dúvida, procure o PROCON ou os órgãos oficiais de sua cidade para que seja feito de uma forma segura. Ou até mesmo o credor, a empresa com quem você possui a dívida para fazer uma renegociação direta. Não vai confiando nessas empresas pela internet. É, está dado o recado aí, o Alfredo disse, né? Tem esses casos em que as pessoas procuram esses tipos de ações para fazer, retirar o nome do Serasa, ou o nome rápido, né? E acabam caindo nesse tipo de golpe. Nesse caso, procure os órgãos que são realmente de confiança para que você não caia nesses golpes que vêm acontecendo. E aqui eu volto a falar, não é só esse tipo de golpe que está acontecendo aqui, não. Tem o golpe da clonagem do Instagram, os bandidos clonam o Instagram, e aí costumam vender coisas pelo Instagram, utilizam os perfis para vender coisas no Instagram. Tem o golpe dos sites de compra e venda também, que o pessoal vende um produto fictício e aí a hora que você vai receber o produto não é aquele produto. Então são N circunstâncias. Então, toma cuidado para você não ser a próxima vítima, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos meter a bala comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial para você aqui no nosso pulseira de prata. É rapidinho, é vápiti, vápiti, eu volto já já. Pulseira de prata O consórcio Alto Oeste Chevrolet foi feito para você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance, taxas fixas a partir de 0,14 ao mês para você adquirir o seu carro zero ou semi novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal 1981 Telefone 3221-1000 Consórcio Alto Oeste Chevrolet transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521-1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata. É o programa Pulseira do Povo. Claro, para você que está do outro lado da telinha acompanhando a gente, seja muito bem-vindo. Você que ligou a telinha agora, prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas, apresento todos os dias o nosso programa Pulseira de Prata que vai ao ar das 12h30 às 13h, tá? Com muita informação do setor policial. Claro, pensou nos B.O. que aconteceu em Três Lagoas, você pensa aqui no nosso Pulseira de Prata, você pensa aqui no Rodrigo Lucas, tá? Beijo pra você que está acompanhando a gente através da nossa live. Vai lá no Facebook, você que está pelo rádio também. Vai no Facebook, você pode acompanhar a gente também, tá bom? Nossas redes sociais, pra você acompanhar. Mateusão, tem como colocar aqui, rapidinho. CulturaTVC, arroba CulturaTVC e arrobaJPNewsMS, tá? Confira, confira lá. Confira lá, foi boa, viu? Confira lá. E claro, acompanha a gente também, tá bom? Vamos continuar com o nosso programa. E olha, a nossa equipe flagrou, na manhã de hoje, um acidente que aconteceu no cruzamento das ruas Oscar Guimarães com a rua Monitomé, envolvendo dois veículos, um Corolla, esse aí que você vai vendo, e um Onix. O Corolla, ele acabou cruzando ali a preferencial e acabou atingindo em cheio o Onix. Olha só o estado que ficou o Onix. No Corolla havia somente a condutora, graças a Deus não se feriu, e no Onix havia uma mulher, inclusive uma criança também, que graças a Deus não ficaram feridos, somente danos materiais, né? A gente chama a atenção dos motoristas quanto aos cuidados no trânsito. Atenção você que tá ouvindo a gente pelo rádio, tá dando aquela carona pra gente, cuidado. Principalmente quando o tempo fecha, quando a chuva cai forte. Na manhã de hoje não tava nem chovendo muito forte, mas, né, todo cuidado é pouco. Essas ruas aqui de Três Lagoas também, tem vezes que é complicado você decifrar quem que é preferencial, quem que não é. Você tá na preferencial em uma, daqui a pouco você já não tá mais na preferencial, daqui a pouco você tem que parar. Por isso você tem que ficar ligado, tá? Nesse caso específico, graças a Deus, foi só danos materiais, menos mal. Eu conversei ali com o pessoal ali no local, né, as motoristas aí, as condutoras não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe, mas contaram que passaram um susto ali, foi um susto tremendo. A condutora, inclusive do Corolla, contou pra gente que não viu, não viu que o veículo estava vindo. E como ali é preferencial, né, ela acabou acelerando um pouquinho mais ali e bateu no ônibus que tava na preferencial que tava cruzando ali. Prudência, prudência. Outra coisa, cinto de segurança. A gente fala muito, ah, mas eu não vou utilizar, eu vou só até aqui, tal, tal, tal. Cinto de segurança, ele é feito pra utilizar. E já fala, segurança, pra você motorista ter mais segurança, né, então vamos utilizar o cinto de segurança, vamos respeitar os limites de velocidade dentro e fora da cidade, tá? Pra que nós possamos diminuir os números de acidentes registrados aqui em Três Lagoas. Vamos seguindo com o nosso programa. As equipes do DOF apreenderam mais de 50 mil pacotes de cigarros vindos do Paraguai. E a PNR capturou um automóvel recheado de produtos contrabandeados. O Gelial Oliveira tem mais detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Muito bom dia. Policiais do DOF, o Departamento de Operações da Fronteira, apreenderam no final da tarde, dessa terça-feira, uma carreta carregada com cigarro contrabandeado do Paraguai, próxima à rodovia BR-487, na zona rural de Itaquiraí. Nessa ação, ninguém foi preso. O DOF fazia o patrulhamento na região quando o condutor dessa carreta, que seguia no sentido contrário, entrou de repente em uma área de plantação de milho, o que chamou a atenção dos policiais. Em buscas na região, os agentes localizaram o veículo e nas duas caçambas acopladas à carreta, encontraram aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais realizaram as dirigências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Várias placas foram achadas dentro do veículo na tentativa dos contrabandistas de ludibriar essa fiscalização. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente 3 milhões de reais e foi encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo. Essa não foi a única apreensão de material contrabandeado. A equipe da Base Operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu também na tarde de ontem uma carreta de contrabando e descaminho vinda de Ponta Porã. Os policiais militares foram até o local, o quilômetro 49 da MS-164, para verificarem um possível acidente de trânsito com vítima. Mas quando chegaram, os PMs os PMs encontraram a condutora de 27 anos informando que teria perdido o controle da direção e saiu da pista caindo no barranco. O automóvel estava carregado de mercadorias oriundas do Paraguai sem a documentação legal de importação. A condutora confessou que receberia determinado valor para levar os objetos até Campo Grande. Sendo assim, o veículo e a carga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo desse crime foi calculado em 22 mil reais. diretamente da capital de Leal Oliveira e é com vocês. Obrigado, Gileal. E é que tal o negócio, né? Quando tem prejuízo para os bandidos, eu faço o quê? Eu dou risada, meu querido. Eu dou risada, porque prejuízo para os bandidos, prejuízo para os traficantes, né? É, meu querido. Quando dói no bolsinho do traficante, é bom demais. É, é bom demais da conta. E eu não sei por que hoje as pessoas ainda insistem em partir para esse lado do ruim, esse lado do crime, né? E acabam, aí, ó. Ah, estou precisando de dinheiro. Vai trabalhar. Hoje tem 229 vagas oferecidas pela Casa do Trabalhador. Tem. Emprego tem. É que as pessoas, geralmente, né? Muitas pessoas não querem trabalhar. Elas querem dinheiro fácil. E aí, meu querido, acabam sendo presas ou acabam sendo mortas, botando a sua vida em risco. E quem vai preso? É o mula, né? Quem vai preso é aquela pessoa que está dirigindo. O traficante, ele está lá, sentado, de boa, sorrindo. E aí, o mula que vai preso, né? Complicada a situação. Bom, ó. Não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Eu volto com você quando eu volto com você. Amanhã, amanhã, Matheus, é, né? Amanhã? Volto com você amanhã para trazer muita informação do setor policial aqui para a gente, no nosso pulseira de prato, tá? Um beijo no seu coração. Quero agradecer imensamente você que está acompanhando a gente pela rádio, você que está acompanhando a gente aqui pela TVC, canal 13.1. E amanhã, meio dia e meia, a gente tem um encontro marcado do nosso pulseira de prato, tá bom? Um abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau. Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.